Foz do Iguaçu é uma das cidades com alto risco climático para epidemia de dengue. Apesar de ainda não estar nesta situação, o primeiro lira do ano identificou mais de 3% de infestação do mosquito na cidade. Veja os detalhes agora na reportagem de Fidel Balvarenga e José Marco Fernandes. A cada 100 casas vistoriadas pelas equipes do CCZ, pelo menos 3 têm foco do mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir principalmente dengue e chikungunya. Historicamente, os nossos indicadores ali apresentam que o maior problema que nós temos, sempre variando entre 60% e 70% das situações, são os pequenos depósitos. Então, são objetos que as pessoas têm em casa, então lá tomou uma cervejinha, uma latinha de vente, jogou no quintal, choveu, a água acumulou, o restinho ali do líquido que parou, é suficiente para o mosquito depositar os ovos e ali tem o desenvolvimento. Entre os dias 6 e 10 deste mês, equipes do CCZ visitaram 4.859 móveis, analisaram 2.255 armadilhas e encaminharam para análise 703 amostras. O resultado desse trabalho colocou Foz do Iguaçu em uma posição de alerta. O índice geral foi de 3,21%, sendo que o tolerado pelo Ministério da Saúde é de no máximo 1%. A cidade está próxima de uma epidemia. Para evitar que isso aconteça, a prefeitura quer que a população também ajude a combater o mosquito Aedes aegypti. E o morador que se descuidar poderá ser penalizado. No ano passado nós emitimos 343 multas e 2 mil notificações, ou seja, significa que pelo menos 343 pessoas não cumpriram o processo da notificação. Então nós temos que acelerar esse processo, fazendo a primeira notificação, dar um prazo, se o terreno não for limpo, o município vai assumir a limpeza do terreno, mas vai cobrar por isso também e tentar ampliar, tentar criar alguns impedimentos para que esse cidadão, esse cidadã não tenha alguns benefícios que outros cidadãos tenham, ou seja, que ele seja punido por não cuidar do seu patrimônio. Neste sábado serão desenvolvidas ações de combate ao Aedes aegypti, nos bairros em que mais apresentaram focos do mosquito no último levantamento. Região do Jardim América, região do Jardim Central, Vila Brasília, Vila Portes, essa região próxima ali à fronteira com o Paraguai. Amanhã, no dia de mobilização contra a dengue, essa ação vai acontecer ali, em parceria dos agentes de endemias do CCZ, com os agentes comunitários de saúde e diversas secretarias que estão envolvidas no trabalho ali. E finalizando essa região, aí nós vamos para as próximas regiões que o Lira nos indicou como áreas prioritárias também. Todos contra a dengue, inclusive você.